Se alguém me pergunta por que eu gosto de você, eu gosto Não tem explicação do que você não é, eu gosto Se alguém me pergunta por que eu gosto de você, eu gosto Não tem explicação do que você não é, eu gosto Gosto do teu sexo, meu cabelo sem olhar Meu sorriso lindo, bem caminho de me amar Você é loucura, você não tem loucura Esquecer minha paz Você é um desastre, bem caminho de me amar Meu sorriso lindo, bem caminho de me amar Você é loucura, você não tem loucura Esquecer minha paz Se alguém me pergunta por que eu gosto de você, eu gosto Não tem explicação do que você não é, eu gosto Se alguém me pergunta por que eu gosto de você, eu gosto Não tem explicação do que você não é, eu gosto Rosto do teu sexo, meu cabelo sem olhar Meu sorriso lindo, bem caminho de me amar Você é loucura, você não tem loucura Você é um desastre, bem caminho de me amar Você é um desastre, bem caminho de me amar Você é um desastre, bem caminho de me amar Você é um desastre, bem caminho de me amar Você é um desastre, bem caminho de me amar Eu gosto de você, 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 eu